Chuva na Serra! O palco é de vocês, meus amigos. Tentem vivenciar essa música, ela é muito linda. Chuva na Serra, com o cortinas caindo, ao véu do céu descindo. O chão de rara beleza, chão que parece uma noiva de verdade. Casando com o sol da tarde, o altar da natureza. A enxurrada, correndo pelos caminhos. A orquestra de passarinhos, desejam essa união. Terra molhada, e o beijo do sol poente. Faz despertar a semente, que dorme dentro do chão. Chuva na Serra, linda noiva do sertão. Casa e com o sol, pra nascer dessa união. Os rancos verdes, e os botões dos dozeirais. Milhões de flores, branqueando os cafeçais. Chuva na Serra, despencando-se do espaço. Que estende seus longos braços, pra cumprimentar a terra. Na grande festa, que a paisagem verdejante, Oferece ao visitante, a risonha primavera. Até parece, começou na cordilheira. Da mensagem alviçareira, que Deus enviou sorrindo. Depois da chuva, canta alegre o acalmão. Na certeza que amanhã, o sertão será mais lindo. Muitos aplausos. Prazer em recebê-los no programa. A produção me falou que é pai e filho, é isso? Pai e filho, Kleber. Certamente você é o pai dele. Isso, isso mesmo. O Fernando é o pai ou é o filho? É, eu aqui sou o filho, né? E o prazer de cantar com essa grande segunda voz é meu querido pai, né? Isso é um presente de Deus. Desde pequenininho aqui, fã desse homem aqui. Isso aí! E não deixo de cantar com ele por nada. Tá certo? Pode aplaudir. Pode, ele admira, é fã do pai. Quem é que não é fã do pai, né? Não é verdade? O pai é a nossa inspiração. O pai é quem nos criou, né? Deus do ensinamento. O senhor tá com um grande parceiro. Isso aí é pra vida inteira. É incrível. É incrível. Meu parceiro, eu andava cantando com outros parceiros lá em Santo André, né? E de repente, um dia eu chamei ele lá do terreiro lá. Tava brincando lá, não tava nem ligando. Fernando, vem ver aqui se... Branco. O apelido dele é branco. 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 É. Vem ver aqui se você consegue acertar essa voz aqui pro Expedite, o Vicente. Ele veio e acertou o rapaz. Falei, mãe, cara, mano. Tu acha que eu tenho um parceiro aqui dentro? E dentro de casa? É, mas eu não acreditava. Quantos anos de dupla já que vocês têm? Olha, nós começamos... Eu já trabalhava com ele numa oficina de bicicleta, né? Desde criança. Vocês eram mecânicos de bicicleta? Filho único. E a gente começou cantando profissionalmente, fazendo shows em 1981. 1981. 1981, né? A gente ia falar... Vamos esperar um pouquinho, que a gente não sabe como é que é essa vida. É. Mas começou tocando no Zebete, Oswaldo Betil. Tocou no Zebete? E o pessoal ia parando na frente da nossa oficina e a gente... Sujo de graxa. É verdade. E ficava olhando e falava... Cheio de graxa, né? E eu falava pro pai, pai, acho que o pessoal queria consertar a bicicleta ali. Não, mas eles olhavam e iam embora. Será que é eles mesmos? Ficava impressionado de ver a gente lá. É. O pessoal chegava e olhava e disse, nossa, essa dupla é uma graça. Essa é verdade, verdade. Boa, boa, Tonho. Boa. Olha, gente, eu nem imaginava essa história. Uma história muito bacana pra ser contada. Eram mecânicos de bicicleta. De repente, gravaram a música. A música começou a tocar no Zebete. Não era qualquer um. Danimar sabe isso aí. Era difícil. Tocar no Zebete. E o primeiro show que nós fomos fazer... Era mais do que tocar na Globo. É verdade. É verdade. Já foi na cidade e ouviu o pessoal de Borda da Mata aí. Sim. O pessoal de Borda da Mata. Fomos lá. O Padre Paulo Ambas levou nós lá, né? Inclusive, mandaram um abraço pro Osmar Silva, lá de Borda da Mata. E levou nós. É um dos primeiros show, né? Primeiro foi na Faculdade Metodista, em São Bernardo do Campo, né? Então, Borda da Mata foi a primeira cidade que vocês cantaram? Primeira cidade. Primeiro município que levou a gente. Olha, que legal. É. Aí daí foi... Eu lembro até o Padre, ele lembra. É, o Padre que depois estava em Cordeiros, na Bahia, que fomos fazer show lá também. Na década de 80. Isso, na década de 80. Na década de 80 já. 81. Quando você começou a gravar com seu pai, eu estava com 4 anos de idade. É verdade. 81, né? 81. 77. 77 por 81. Já tá começando a fazer conta, viu, Tonho? Eu tô vendo, eu tô vendo. Lá vai um, sobe dois. Mas é o seguinte, agora o primeiro sucesso de vocês, qual foi? Foi o Riozinho? O Riozinho, né, pai? Foi o Riozinho. Foi o primeiro sucesso. E já cantamos a vencedora do Festival Record da Música Sertaneja com as Irmãs Galvão. Ah, é? A Gisele Fortuna tinha feito, era pra nós. Ah, sim. Mas a gente era novato. As Galvão defenderam elas no festival e entrou entre as finalistas. Nós defendemos a Vaquinha, né? A Vaquinha do Trio Parada Dura. Que aí o Trio Parada Dura gravou. Aham. No caso, as Irmãs Galvão defenderam e a gente entrou cantando. E o Riozinho é do Zé Fortuna? Zé Fortuna e Carlos César. E o Carlos César? O Carlos César cantava com o Cristiano? Isso, isso. O Carlos era que fazia a dupla? É. E já cantamos também no cinquentenário da Música Sertaneja. Que foi em 79, no ginásio de Iberapuera. Eu queremos ir pro centenário agora. É, se Deus quiser. E em 2029, o centenário, nós vamos chegar lá, viu, Clé? Com certeza. E você junto lá, né? Vamos lá, estou firme. Você é novinho mesmo? Vamos lá. Não tão novo assim, mas tudo bem. Uma salva de palmas. Agora vamos fazer Filho Pródigo. Vamos lá. Filho Pródigo. Filho Pródigo. Mais uma música linda. Mais um sucesso da Música Sertaneja. Uma história bíblica. Traduzida em letras e versos para a canção sertaneja do nosso país. Eu tinha bom gado de corte. Eu tinha bom gado leiteiro. Eu tinha um bom cavalo. E um abundante celeiro. Eu era muito respeitado. Eu fui campeão de roteiro. E por toda a redondeza Queriam ouvir meu ponteiro. Mas por causa de dois olhos claros Quebriam como no ar. Ai, ai, ai. Eu disse, meu pai, vou embora. Vou procurar. Sem ela não posso ficar. Andei atualado com a morte Por esse mundo afagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Com mim ao trapinho e imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela num bar Ai, ai, ai Rindo e bebendo com o outro Meu Deus, que tristeza Então resolvi voltar No longo caminho da volta Com vergonha e na solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e por meus irmãos Ao longe avisei minha casa Bateu forte o meu coração Bateu forte o meu coração O pranto escorreu em meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com os braços abertos Meu pai com os braços abertos Disse meu filho voltou Ai, 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 ai Três dias, três noites de festa E o sino tocou Anunciando que a paz Que a paz Rebordou Que a paz Que a paz Que a paz De todos Enquanto Vai arrastando Folhas mortas e saudade Por do sol de muitas tardes Ilusões e desenganos Cruzando vares, chapadões e pantanais Bebedouro de pardais Grande espelho de luar O seu roteiro não tem volta Só te ida Pra fim para a sua vida Amplidão azul do mar Riozinho amigo São iguais as nossas águas Também tenho um rio de mágoas A correr dentro de mim Cruzando na alma Campos secos e desertos Cada vez vendo mais perto Oceano de meu fim Riozinho amigo Nasceste junto à colina Era o fio da água de mina E cresceu tão lentamente Margeando matas Ramagens juncos e flores Passarinhos multicores Seguiram vossa corrente Riozinho amigo Riozinho amigo Quantas vezes assistiu As cenas de quem partiu Encontro dos que chegaram O testemunha O testemunha O testemunha De muitas juras de amor Quantas lágrimas de dor Suas águas carregaram Riozinho amigo Riozinho amigo Sobre a areia do remanso Animais em seu descanso Ali vem matar a sede As borboletas em suas marchas E depois alegres voam Amplidão dos cantos Vez A brisa encrespa O seu rosto de menino Como o mais terno e divino Beijo da mãe natureza Muitas paisagens Madrugadas coloridas Encontros e despedidas Seguem vossa correnteza Da janela do meu quarto Vi passar na rua Alguém que te lembrou Então senti saudade sua Minha reação foi essa Eu deixei depressa Para conferir Chamei pelo seu nome Mas ela olhou pra mim E se pôs a sorrir Pedir desculpa Pois fiquei bastante envergonhado Ela foi embora E eu voltei de novo Pro meu quarto Não sei se estou morrendo aos poucos Ou ficando louco Sem você aqui Queria ter asas agora E daqui poucas horas Te trazer pra mim Coração reclamou Não aguentou Nem três dias Meu corpo também está sofrendo E morrendo Precisando de ver Coração meu também Sem esse bem Eu não vivo É morte, é castigo É tudo Tchau 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 Tchau